A grande alegria de podermos viver a partida dessa fábrica, uma fábrica importante para o Brasil, importante para o Nordeste, muito importante para Pernambuco e para Mata Norte pernambucano. E aí, me valendo do poeta, queria dizer ao grupo Cornelio Brenan o que o poeta disse de forma tão bonita na estrofe, que fala, começaria tudo outra vez, se preciso fosse. E aqui vemos um grupo que honra as melhores tradições dos empreendedores brasileiros, um grupo pernambucano, genuinamente pernambucano, de gente séria, honrada, discreta, que ajudou no século passado e muito a industrialização do nosso Estado e que soube com capacidade e com coragem atravessar os momentos duros que a conjuntura econômica levou ao empresariado brasileiro nas últimas três décadas, sem perder o gosto pelo chão da fábrica, sem largar, largando, a conveniência de ser aplicador do mercado financeiro para ocorrer o risco de empreender, de concorrer, de empregar, de disputar mercado e buscar o cliente aonde ele estiver, no Brasil ou fora do Brasil. Esse é um talento que Deus deu a poucas pessoas. O talento de empreender é um talento necessário e fundamental à construção que qualquer comunidade, seja o município, o Estado, a nação, não se constrói, não se transforma os sonhos coletivos em realidade se não temos na nossa realidade. Aqueles que sabem fazer a boa política, os que sabem fazer a boa ciência, transformar ela em tecnologia e inovação, mas nós precisamos também dos que têm o talento para comandar processos produtivos no chão da fábrica. E as crises econômicas que se sucederam no Brasil foram muito duras em quebrar o ânimo, a fé e a capacidade de empreender de grandes e talentosos grupos econômicos Brasil-Afora. Que bom que Pernambuco teve do Grupo Cornelio Brenano a capacidade de sobreviver a todos esses percalços que está aqui nos dando alegria de mostrar a sua fé em Pernambuco, a sua fé no Brasil e a fé no futuro que haveremos de construir juntos. Esse ato merece do nosso governo, dos nossos conterrâneos, não só de Goiânia, mas de todos os recantos desse Estado, o nosso aplauso pela fé no nosso Estado, pela contribuição muito importante para posicionar o Estado nessa cadeia produtiva, estratégica que é a do vidro, uma cadeia que é transversal a outros importantes setores da nossa economia. Porque o vidro está no automóvel, o vidro está na linha branca, no eletrodoméstico, no eletroeletrônico, o vidro está na construção civil e nós estamos falando aqui de uma planta que vai posicionar Pernambuco em diversos setores da economia que estão vivendo uma fase de grande animação. A construção civil, por exemplo, que no nosso Estado vem há mais de quatro anos crescendo acima dos 15%, um sobre o outro. Essa é uma atividade que vai ter aqui uma planta no Estado da África com o conceito de sustentabilidade, provendo desde os projetos Minha Casa aos grandes condomínios, às grandes fábricas, aos centros administrativos que surgem o vidro plano que antes ou vinha de fora ou vinha do estrangeiro. Mas a gente também está falando de uma fábrica que vai prover para a linha branca que cresce no Nordeste, porque melhorou a renda do povo nordestino, que melhorou o acesso ao crédito, porque o Brasil soube, ao longo das últimas três décadas, construir democracia.